Eu não tô nem alimentando, irmão. Tá sim. E quem pediu pra ficar comigo aqui agora? Você deu corda ontem, hoje... Peraí, 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 vamos lá, vamos lá. Você tem direito de não querer. Peraí, peraí. Mas ele dá corda, ele alimenta. Olha aqui, escuta, escuta. Você homem é hipócrita, porque você alimentar lisa, dá corda pra ela, chamou os dois que iriam pra p*** do quarto do amor e você tá fazendo de, ai, não chamei pro quarto do amor. E a outra, o dois do amor, né? Vai, 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 vai. Não, não, eu consigo. Toma um banho, véi, sério. Sério, 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 de loucura. Eu vou pra te falar. Eu vou só pôr um pijama. Não vai, não vai, não vai lá discutir, não. Bota uma roupa. Pra evitar qualquer situação. Agora, entre eu e você, lá atrás, a gente combinou de ir pro quarto do amor ou foi uma brincadeira? Ah, não, brincadeira, mas é uma bobeira. Chegou agora na casa também, porra! Chegou agora! Porra! Pelo amor de Deus, cara! Você não ouviu essa conversa. Brincadeira? Para! Todo mundo dormindo nessa porra! Eu tô cansado também. Ah! É brincadeira ou não é? Ai, foi brincadeira. Essa mina, ela é o Coringa, mano. Ela é o Joker, pô. Ela é malucona, pô. Ela causou toda a discórdia. Ela tá pelada fingindo que não é com ela. Os caras se xingando pra caralho e ela. Eu vou botar o pijama, foda-se. Sabe o que que tá rolando entre vocês? Porque eu acabo me envolvendo. Eu já saio com uma fofoqueira. Eu... Foi fofoqueira? Cara, olha esse filha da puta. Olha esse filha da puta! Irmão! Olha ele, mano! Olha ele, Chavinho! Chavinho, olha ele! Eu não tô afim dessa p***. Não, não sei nada a ver. Não, caralho. Não sei nada a ver com a treta, velho. E esse cara sempre com as piores roupas possíveis. Tá com uma camisa de Havaiano. Uma bandana de caveira, mano. Ah, fica um dissimilista e bate no peito e fala... Eu falei esse c***! Fapo Red, isso é verdade também. E ela meteu a camisa... Eu tava me sentindo como uma mentirosa, entendeu? Foi uma otária. Eu falei, não preciso mentir. Eu não gostei muito disso. Ele tem que falar polícia e a Dani... É louca. Mentirosa, jamais. Brincadeira, marcamos um quarto do amor. Ponto. É ele, não sou eu. Eu não tô sendo uma cobra, não. Não, ele que tem que falar. Ele que deve respeito a ela. Pô, eu tô errada agora no bagulho. Vem cá, amiga. Vem cá. Dá uma boa aí, irmão. Olha só. O Dani, vem cá. Sai daí. Vamos lá, vamos lá, trocar uma ideia. Pô, não dá. Nossa, teve aí, nem sei, sabe? Tava com o sangue tão fervendo que a primeira coisa que eu vi na frente foi a porta. Ô Dani, ô Dani, vem cá. Ah, né, ela vem cá. Ok. Até a próxima. Obrigado.